Atenção os candidatos do Enem 2021, viu? Vocês já podem consultar quantas vagas serão disponíveis no sistema de seleção unificado, o SISU, deste ano e quais são as regras aí do processo seletivo de cada universidade. Serão mais de 2 mil vagas no estado e quase 300 vagas somente aqui em Três Lagoas. Os estudantes que prestaram o Enem no ano passado têm agora a oportunidade de iniciar o tão sonhado curso de ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Somente nos campos de Três Lagoas, são 154 vagas disponíveis na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mais 120 oportunidades no Instituto Federal. Juntas, elas totalizam 274 vagas para os cursos de todas as áreas, desde Humanas, com cursos de Letras e Pedagogia, passando pelas Ciências Exatas, como Engenharia de Produção e de Computação, a área de Biológicas, com os cursos de Enfermagem e Medicina. Ao todo, serão 1.079 oportunidades e 111 cursos distribuídos em todos os campos da Universidade Federal e mais de mil vagas ofertadas pelo IFMS. Os cursos que mais ofertam vagas na UFMS são os de Administração e Engenharia de Produção. Medicina e Direito também ofertam um número expressivo de vagas e são justamente as mais disputadas pelos estudantes. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem é porta de entrada para o ensino superior de diferentes formas. As vagas para as universidades públicas são por meio do SISU. Vagas para instituições particulares são pelo ProUni ou financiamento pelo FIES. Para cada opção, um calendário diferente e o candidato precisa estar atento. As inscrições do SISU abrem somente no dia 15, do ProUni no dia 22 e em março para o FIES a partir do dia 8. Para concorrer a uma vaga por meio do SISU, é preciso ter feito o Enem de 2021, ter obtido nota maior que zero na redação. A divulgação da nota do exame está prevista para o dia 11 de fevereiro e vai ser divulgada no site do Inep.